Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem, hoje é quinta-feira. O ano acabou, quase. Estamos chegando aí no finalzinho do ano, nosso último vídeo do ano. Então vai ser um vídeo especial, uma mensagem especial. Hoje é dia 28 do 12 de 2023. Antes da gente entrar, claro, vou lembrar vocês dos quadrinhos. Esse ano, para mim, foi um ano muito especial, porque lancei o Lambo, meu sétimo quadrinho. Lancei também o Rodeio Rock, o filme que está disponível nas plataformas para você assistir. O filme que eu escrevi, que eu faço como ator. Um super elenco, tem a Carla Dias, o Lucas Lucco, enfim, uma comédia romântica super divertida. Mas, lembrando dos quadrinhos, pessoal, o Lambo chegou, a história desse cachorrinho incrível para a família toda. Se juntou aqui as outras seis histórias. A gente tem a trilogia do Aurora, Caos e Ômega. Temos o Um Outro Dia, um drama sobrenatural incrível. Knock Me Out, um romance que se passa no mundo do MMA. E Comunhão, um suspense com terror psicológico, mas com uma história incrível de redenção também. Então, esse material todo, que são filmes, na verdade, são roteiros de cinema, que eu mesmo escrevi e transformei em quadrinho. Você lê, tendo a sensação de estar vendo um filme no Lambo e no Knock Me Out. Tem trilha sonora lá no Spotify, tá bom? Para você ir lendo e acompanhando as músicas. E isso, você adquire diretamente comigo, pessoal. Aproveita aí as férias. Você vai ter o material de primeira para se divertir, para dar de presente. Os links estão aqui embaixo. Não é pela Amazon, é diretamente comigo. Então, tem o meu site, felipeofolgose.com. Tem o meu Instagram, que você pode mandar um direct lá também. É Felipe Underline Folgose. Tem a página do Aurora HQ no Facebook. Então, é facinho você entrar em contato. E assim, eu mando com um autógrafo, uma dedicatória. Os links estão aqui embaixo. Estão aqui embaixo. E lembrando que se você levar o set, levar o combo, você ganha esse pôster aqui do Lambo de presente. Tá bom? O que mais? A gente tem o link do Odyssey, que é a plataforma que sobrou, né, pessoal? Além do YouTube, onde eu também posto os conteúdos. E tem o link do Subscribestar, que é para todo mundo que quer apoiar o canal. Muito obrigado você que é colaborador lá no Subscribestar, que gosta do canal. Então, pessoal, mais um ano aí que vocês estão comigo. Muito obrigado. Quero agradecer especialmente a vocês. Então, todos os links estão aqui embaixo na caixinha de descrição. Olha só, pessoal. Final do ano, muitas vezes as pessoas fazem planos, né? Talvez, qual será o principal plano? O plano serve também como uma baliza, uma guia. Para o quê? Para a gente ter um foco. Serve como, às vezes, também uma proteção de o que a gente quer mudar na nossa vida. Então, olha que interessante. A gente precisa, muitas vezes, de... Para que serve um corrimão, né? Algo que nos protege para a gente cair, né? Ele parece, às vezes, como um trilho, né? Às vezes, a gente fala, poxa, a vida precisa entrar nos trilhos, né? Ou essa situação precisa entrar nos trilhos. Por quê? Porque aquilo vai reto. Então, de certa forma, a gente precisa de cercas na nossa vida, de proteção, tá? E tem uma palavra em hebraico que é charrotz, né? Que significa... Tem esse sentido de cerca, né? Ou até mesmo de trincheira, né? Que é uma coisa que, antigamente, as pessoas cavavam o quê? Para se proteger na trincheira, né? E tem também o significado de determinação ou decisão. Então, olha que interessante, né? O hebraico tem, muitas vezes, essa coisa de... Uma palavra descrever mais do que uma coisa só, mas essas coisas, muitas vezes, são correlacionadas, né? Então, né? Para você cavar uma trincheira, você precisa estar decidido para cavar, né? Para cavar aquilo, você tem que... Não, eu vou me esforçar para cavar isso, né? Então, ao mesmo tempo que a palavra... De um verbo que pode ser usado para dar o sentido daquilo que é, literalmente, a coisa. Então, uma decisão também, muitas vezes, pode servir como uma cerca para a gente, como um corrimão, como uma proteção, como um trilho, né? Se você está decidido em direção a algo, né? Imagina, de novo, né? Um corredor ali, um corrimão, né? Ou você está numa escada rolante, tem também um corrimão, que aquilo está te protegendo para que você não saia, não desvie, né? Não desvie dessa linha. E a decisão também é isso, né? Você tem uma linha, uma decisão para os teus objetivos. Ah, o que eu quero, né? Sei lá, para o meu casamento, para a minha vida profissional, para os meus estudos, né? Para a minha vida com Deus, né? Como que eu vou crescer, né? No meu relacionamento com Deus, em oração diária. Ah, eu vou ler a Bíblia inteira num ano. É um propósito, é uma meta. Você está determinando ali um plano de ação, né? Algo que... E aí que está, você tem que tomar essa decisão e você tem que construir ao teu redor. Muitas vezes não vai ser uma coisa material, mas você vai construir o quê? Você vai construir uma disciplina, você vai construir uma rotina, você vai construir, você vai se determinar. Lembra? A palavra decisão está ligada também. Então, você vai construir uma grade, né? Você vai construir uma proteção para si mesmo e para você se edificar. E isso vai também te proteger o quê? Vai te proteger do pecado, vai te proteger da tentação, vai te proteger de cair, né? A gente fala cair em pecado literalmente. Então, um corrimão serve para que você não caia, né? Então, para você também não cair. E a gente precisa ter essa decisão, né? A gente precisa criar essa proteção, essa cerca que nos protege, né? Esse muro que nos guarda, essa muralha, né? E isso, obviamente, é espiritual, né? Deus nos guarda, nos protege. Então, assim, como que a gente vai cavar essa trincheira, né? Como que a gente vai construir essa cerca? Como que a gente vai tomar essa decisão, né? Forte. Para que você se mantenha, né? Indo em direção aos objetivos que, muitas vezes, Deus mesmo vai dar no teu coração. Vai criar, vai te dar esse desejo de você. Não, esse ano eu vou... Então, de novo, né? Se a gente está chegando aí no final do ano, que é a época de tomada de decisão, né? De construção de caminhos. Então, o primeiro caminho mais importante é, obviamente, fazer o caminho de volta a Deus, né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é você entender que existe algo maior do que você, né? Que existe uma criação, que existe o Criador dessa criação que é Deus e que Ele quer ter um relacionamento pessoal, íntimo, né? Com você. E para isso você precisa se arrepender dos teus erros, dos teus pecados e receber, né? Esse amor dEle, esse amor que vem de graça, né? Que se manifestou nele mesmo, vindo aqui, né? Como homem, morrendo na cruz, para pagar os nossos pecados e restabelecer essa comunhão conosco, né? Então, hoje, tome essa decisão, lembra? A palavra charrotes, ela tem esse sentido, decisão. Então, faça esse compromisso, essa decisão de estabelecer metas, de estabelecer uma estrutura, que pode ser um corrimão, um trilho, um cerca, algo que vai te proteger, mas também vai te conduzir nesse objetivo. Para você se manter firme, né? Para você não se desviar, não cair do trilho, né? A palavra, inclusive, pecado, no original, ela tem esse sentido de acertar o alvo, né? De não errar, né? Não se desviar, né? Então, eu vou deixar um versículo para vocês, Efésios 4, 27. E o exercício, né? Em vez de fazer simplesmente as metas, assim, né? Ah, não. Pensa no que que eu preciso fazer para, primeiro, me aproximar de Deus, né? O que que eu preciso fazer para me alinhar com Deus, né? Porque, pessoal, quando isso está alinhado, as outras coisas, as outras demais coisas, elas se alinham. Elas, né? Em inglês, eles têm uma frase que é fall into place, né? Como se elas... Se acertam uma coisa, todo o resto se endireita, né? As coisas caem no lugar, né? Elas vão se endireitando. Então, o principal é essa decisão, né? Da gente buscar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, né? Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para cada um de nós, né? Então, quando a gente está alinhado com a vontade dele, a nossa vida, ela vai em direção ao propósito que cada um de nós temos. E que, muitas vezes, a gente pode passar anos na nossa vida. Tem gente que, às vezes, nunca passa a vida inteira e nunca descobriu, né? Qual que era o seu propósito. Nunca exerceu, nunca cumpriu o seu propósito, né? E como a Bíblia, né? Tem aquela passagem dos talentos, né? Deus fala, olha, servo bom e fiel, né? Entra no descanso do Senhor, né? Então, a gente quer cumprir o nosso propósito. Porque, também, ao cumprir o nosso propósito, a gente se realiza, né? Nossa, a gente tem esse senso de realização, sabe? Então, muitas vezes, as pessoas têm depressão, né? A gente está vendo aí, de certa forma, uma epidemia de falta de propósito, né? Porque a pessoa fala, pra quê? Pode ter dinheiro, pode consumir, mas isso não vai preencher. Você fala, poxa, não é nada satisfaz. Realmente, quando a gente está cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida, a gente tem essa sensação de, sabe? De completude, de, né? Que é, no fundo, é a presença de Deus em nós. É a gente estar andando com Deus, né? A gente está sabendo que, né? Independente de qualquer coisa, Deus está conosco. Então, se você, hoje, eu quero te desafiar, né? É um convite, mas é um desafio também. É uma provocação boa. Se você, hoje, ouvindo esse vídeo aqui, ainda, sabe? Nunca pensou seriamente nisso, sempre deixou isso meio de lado, né? Essa questão da tua vida espiritual com Deus. Talvez você não fale, não, nem, nem... Eu acho que tem Deus, mas eu sinto alguma coisa, mas eu não tenho certeza. Então, eu quero te convidar pra hoje você, né? A Bíblia fala, fazei prova de mim, né? Deus, Deus, ele, ele, né, ele não brinca, não. Ele fala, fazei prova de mim, né? Então, no sentido de, você acha que eu não existo, né? Então, entre em comunhão comigo, né? Ele fala, chegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Outra passagem fala, eis que estou a porta e bato, né? É a porta do nosso coração. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo. Quer dizer, né? Deus, ele entra nas nossas vidas e ele, né, tem comunhão conosco. E, pessoal, nada melhor na nossa vida do que a gente ter comunhão com o nosso Criador, né? Tudo faz sentido. Então, eu quero te convidar a fazer essa oração. Porque é dessa forma que a gente entra em comunhão com Deus. Quem está falando eu? Não, Jesus falou, né? Se ouvires a minha voz, né? Então, se a gente ouvir, se a gente crer no nosso coração e confessar com a nossa boca que ele é o Senhor da nossa vida, a gente é salvo, né? Então, crer no nosso coração e confessa com a nossa boca. É um ato de confissão, de profissão de fé, né? Você está proferindo, você está confessando. Vamos fazer isso? Então, coloca a mão no seu coração, ora comigo assim. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o ano de 2023 se encerra, Pai. Mas a minha vida contigo começa, Pai, começa hoje, Pai. Eu quero começar, Senhor, daqui pra frente, Senhor, a partir de hoje, pro resto da minha vida e pra toda a eternidade, uma aliança, Senhor, contigo, Senhor, uma aliança de fé, de amor, baseada, Senhor, no teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso receber, Pai, o teu sangue derramado pra que ele me lave e me purifique dos meus erros e dos meus pecados. Eu preciso do teu perdão, Senhor, da tua graça, Pai, que me salva, Pai. Eu reconheço, Pai, a minha falha, a minha humanidade, Pai, o meu pecado, como eu quero fazer as coisas certas, mas eu não consigo, Pai. Então, eu recebo hoje o teu amor, Pai, o teu perdão, Senhor. E esse sangue que me lava e me purifica, Pai. E essa nova e eterna aliança no teu nome, Pai, no teu sangue, Pai. Obrigado, Pai, que hoje, Pai, toda cadeia, todo grilhão, Senhor, todo domínio do mal, Pai, na minha vida é quebrado, Pai. É encerrado, Pai. Porque aquele que é superior, ele entra na minha vida. O teu Espírito Santo entra na minha vida, Pai. Uma aliança superior eu faço hoje no teu nome, Jesus. Porque eu te confesso como o meu único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu creio em ti, Pai. Obrigado, porque tu me liberta, todas as cadeias caem por terra, Pai. Toda prisão espiritual é quebrada, Senhor. Toda dependência química de vício, Pai. Toda falta de perdão, Pai. Toda depressão, tudo isso é quebrado em nome de Jesus. Pelo poder do teu sangue, Pai. Pelo poder, Pai, da nova e eterna aliança, Pai. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado, Pai. Que a partir de hoje, Senhor, eu peço, Senhor, que tu me conduza, dê ordem aos teus anjos ao meu respeito. Para que eu cumpra o teu propósito aqui na terra, Senhor. Para que seja feita a tua vontade aqui como é no céu, Senhor. Para que eu glorifique o teu nome, Pai. Me usa, Senhor, eu peço. Me dá sabedoria, Pai. Renova o meu pensar, Senhor. O meu agir, o meu sentir, Pai. Eu peço a ti, Senhor, que a minha mente seja renovada, Pai. Agora, pelo teu espírito, pela tua palavra, diariamente, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Eu peço, escreva o meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu espírito santo da promessa. Eu te louvo e te agradeço, Pai, pela vida nova, Senhor. Por esse novo ano que vai começar, Senhor. Mas pela minha vida nova, Pai, em ti que começa hoje, Pai. Uma vida espiritual, Pai. Graça eu te dou pela tua graça. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, com fé, nós temos um documento aqui sobrenatural que testifica que você agora é um cidadão dos céus, amém? A Bíblia nos fala outro versículo que ele nos resgatou lá do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, para o reino de Jesus Cristo. Então você agora é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. De criatura você virou filho, né? Você não é só mais uma criatura, agora você é filho de Deus ou filha de Deus, amém? Então tudo isso, todas essas novas informações você vai entender aqui. Então você precisa comprar uma Bíblia, passar a ler, passar a ter uma disciplina de oração diária também, meio de comunhão com Deus e estar dentro de uma igreja. A igreja é o corpo de Cristo aqui na Terra, né? De pessoas que têm o mesmo espírito que você, são irmãos, teus irmãos espirituais, né? E, obviamente, uma igreja que pregue a Bíblia, né? Que não pregue outras coisas, né, pessoal? Infelizmente aí tem um monte de igreja falsa, né? Então como você vai saber? Algumas coisas óbvias, então igreja progressista, esquerdista, que promove ideologia de gênero, promove, né, essa lacração, isso descarta já na hora, né? E tem aquelas mais sutis, né, seitas que, por exemplo, não confessam Jesus como homem e Deus, né? Jesus é Deus encarnado na forma humana, 100% Deus, 100% homem. Então, quando você for visitar, né, ou até mesmo antes, pergunte para as pessoas, olha, o que vocês acreditam aqui? Vocês acreditam que Jesus é 100% Deus, 100% homem? Se disserem, ah, não, não é bem assim e tal, né, agradeça, nem vá, já vai buscar um outro lugar. Eu creio que, com certeza, o Espírito Santo vai conduzir vocês a um lugar onde vocês vão crescer na graça e no conhecimento dEle, de Deus, nosso Senhor e Salvador, amém? Então, pessoal, olha, a gente encerra o nosso vídeo, né? Vou lembrar novamente dos quadrinhos para vocês, né? Não deixem de entrar em contato. Realmente, pessoal, horas e horas de diversão, de reflexão. Vocês vão se emocionar, vão rir, tá? Muita gente que já está lendo o Lambo, já está me escrevendo, poxa, me emocionei, né? Criança, adulto, então, não perca tempo. E, levando o combo, você ganha esse posterinho exclusivo. E, né, uma mensagem, pessoal, que nós tenhamos um ano abençoado, né, independente das circunstâncias, que a gente mantenha firme em nossa fé, tá? Pessoal, independente do que aconteça, né? Não vamos nos deixar... Não vamos ser abalados, pessoal, né? A gente não somos daqueles que retrocedem, né? Nós avançamos para o prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Então, a gente precisa estar, né, firme na rocha, para a gente não ser abalado, porque, conforme a Bíblia diz, as coisas serão abaladas, né, pessoal? As coisas realmente serão abaladas. Então, só quem está em Jesus, quem está firme, né, a gente mirando sempre nele, a gente não vai se deixar levar, né? Não vamos nos deixar sermos enganados. Amém? Então, pessoal, eu desejo uma excelente passagem de ano para vocês, né, que se passem com famílias, com os familiares, com amigos, com pessoas queridas, e que a gente comece já um ano com propósito, né? Já começa o ano aí com esse propósito de ler a Bíblia toda num ano, né? Isso é uma coisa muito bacana. Tem, você tem aí aplicativos para isso, hoje em dia é muito fácil, planos de leitura você encontra na internet, como ler a Bíblia, né? Procura aí, como ler a Bíblia toda num ano. Então, já é uma excelente meta para você já começar, tá bom? Então, pessoal, é isso, né? Desejo um feliz ano novo e um 2024 abençoado para todos nós, tá bom? Deus abençoe. Tchau.